Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai vir caramba de jeito mais guai O que é isso? 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 Não tá bom não Só aí Eu peguei um colo por 5 mil O que é isso? O que é isso? Tô de curtir O que é isso? Vai por te vemos A gente tá só de pouca luz. A gente tem que respeitar. A animação é bom pra gente pôr aqui. É bom. A mocinha é grande. A mocinha é grande, hein, garoto? É a reserva. Vou passar uma branca e cor. Não quero mais jogar. Não quero mais jogar. Cinco metros. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Ótimo. Eu, pai e a minha irmã. Aí não quero nada, não, né? Só não inventar. É. Eu sempre digo, pai. Não adianta inventar negócio de remédio. O remédio é aquele quase, pronto. Pra correr. Sempre digo. Não, não. Graças a Deus tá bom. Não, não. Graças a Deus tá bom. Não, não. Tá bom. É pior assim, é pior assim, né? Vai passar no canal, vocês tudo se escondendo. É pior, né? Não, não, não. Ai, ai. Ai, ai. Ai vocês sendo matutas. Ai, ai. Ai vocês sendo matutas. Ai, eu tenho uma foto de vocês aí, ó. Tô filmando. Vi? E eu olhando assim Vai, solte, solte, vai Vai Quer mais? com a gente Tem que ser onde? Tem que ser onde? Tem que ser onde? Vai aí Mano, vai lá Pode ir, vai lá Vem, dá Vai lá Vai lá E aí Gret, tudo bom? E aí